Essa estreia eu já estava aguardando há muito tempo, eu tinha participado do TUF e me lesionei e fiquei esperando essa oportunidade. Aí surgiu a oportunidade, encontrou o David Mitchell, um atleta bem duro. Mas é o que eu falei, eu estou aguardando essa oportunidade há muito tempo, então estou treinando bastante e vim aí para ficar no evento, para firmar e mostrar o meu trabalho. Então, a minha participação no TUF foi bem rápida, mas bem produtiva, bem proveitosa. Eu fiz duas lutas, a primeira na seletiva para entrar na casa, finalizei no primeiro round, entrei e fiz minha primeira luta, machuquei a mão e tive que sair. Mas como eu falei, isso aí eu acho que trouxe essa bagagem para mim de já ter feito uma estreia no UFC. Querendo ou não, aquilo ali já é um pé dentro do UFC, já tem aquela pressão de estar no UFC. Então, acho que foi proveitoso para esse lado, assim. Nosso treinamento aqui é na Nova União, separado na preparação física, segunda, quarta e sexta. É o treino de wrestling, que é segunda, quarta e sexta também, treino de boxe à noite, muito jiu-jitsu e o treino de terça e quinta, que é o treino de MMA, que é o nosso principal treino. Então, tem treino aí, tipo, segunda são três treinos, terça são dois treinos, quarta dois, quinta dois, sexta três e sábado um. Bom, aqui na Nova União dispensa comentários, né? Menor equipe do mundo, todo mundo sabe disso. Temos aí vários campeões, como o José Aldo, o Renan Barão, entre outros, né? E é isso aí que faz sair tantos campeões. A união de todo mundo, a humildade de todo mundo, todo mundo sempre está aí para ajudar o próximo. E cada vez mais vai surgir campeões aí na Nova União, com certeza. Bom, galera, eu estou em busca desse sonho há muito tempo e agora que eu consegui chegar, ninguém vai tirar isso de mim. Podem esperar o cara, o Renan Cabral aí, muito afiado e com sede de vitória. Eu só saio dali com essa vitória, não tenho outra opção. É isso. Ons.